Música Nesse momento um acidente aqui na Constantino Nery com a Pedro Teixeira, nossa equipe de reportagem ia passando e encontramos aqui ó, o motoqueiro que está no chão, nesse momento aqui ó, o motoqueiro está no chão e o motorista evadiu-se do local, não prestou socorro, ele aqui é um entregador de delivery e aqui está ó, a moto, toda danificada, o motorista foi embora, mostra aí Adreninho, mostra aí Adreninho aqui está ó, olha como é que condições ficou a moto, o guidom soltou, olha a roda estourou podemos ver aqui, olha aqui o motoqueiro e lamentavelmente o motorista fugiu aqui essa passageira, mostra aqui Adreninho por favor, que é de delivery, estão aqui jogados a equipe do SAMU já estão a caminho, isso aconteceu agora, nesse instante, nossa equipe de reportagem ia passando, segundo informações, o motorista sumiu, você passou direto aqui, o sinal estava aberto para o motoqueiro aqui e ele não parou, foi embora, foi embora, pegaram placa não deu, o cara bateu aqui, foi embora e arrancou o único que pode aparecer agora é só nas imagens aqui, das câmeras aqui ó que pode ajudar, está ali aqui Adreninho, mostra lá Adreninho, mostra Adreninho, meu hobby da madrugada lá ó, aquela câmara pode ajudar, a câmara do CIOPS que controla aqui, tanto a Constantino Nery quanto a Pedro Teixeira, o semáforo estava aberto para ele, mas o motorista veio e colidiu e ó foi embora pela Constantino Nery e não sabe, placa, nem tampouco o motorista, nem a cor do carro só quem vai poder ajudar são essas câmeras, essa câmara de 360 graus que vai poder ajudar e identificar esse motorista irresponsável que deveria prestar socorro a um pai de família que está trabalhando, de livre e olha as condições Adreninho, da moto como é que está o guidom saiu, podemos perceber que a batida foi violenta, olha aqui ó, destroço da moto, do veículo misturado com, olha ali ó podemos mostrar aqui ó, mostra aqui Adreninho, mostra aqui Adreninho os destroços vieram parar para cá ó aqui está, destroço também do carro e da moto o moto, ali, ali, aqui, mostra aqui Adreninho, mostra aqui Adreninho mostra aqui, mostra aqui Adreninho, mostra aqui Adreninho ali ó, aí está, aqui está a carlota do carro e próximo, chegou aqui o carro, está aqui o carro aqui ó esse aqui o carro que colidiu com o motoqueiro está aqui, chegou, vamos chegar aqui com ele aqui esse aqui é o carro, esse aqui é o carro por que que você fugiu do local, bateu rápido? não fugiu do local não, você fugiu que eles foram, eles fugiram ou não fugiu? foi ele, você foi atrás, eles foram atrás de você? não, ninguém me fugiu do local não e aí, como é que, você avançou o semáforo, foi isso? não, ele que, ele que, ele que, essa, pegou o semáforo você, você tomou algumas? não, não, está, está, está bebido? não, não está bebido não, não está bebido, então, olha aqui ó, podemos, está aqui o veículo o pessoal foi atrás dele, para poder trazê-lo para cá e ele está tentando, ele vai dizer, olha ó ele, ele vai tentar fugir novamente ó não fugir não você, então desligue o carro, desligue o carro e aguarde a perícia chegar no local, não pode sair daqui meu príncipe o cara me bateu não, mas você tem que aguardar a perícia aqui olha ele, tentando fugir, olha ele tentando fugir aqui ó ele está tentando fugir novamente, ele quer fugir vamos acionar aqui ele está tentando fugir aqui ele, olha o pessoal aí tirando, tentando pegar aqui ele está tentando fugir, vamos olha lá, vamos, está fugindo, está fugindo Adriano o cara está fugindo e não quer prestar socorro e estão indo atrás dele ó estão indo atrás dele lá para tentar pegar nesse momento ó carros estão indo em direção a esse irresponsável motorista que está embregado ele está fugindo nesse momento vai ele lá ele tentando fugir nossa equipe de reportagem vai acompanhar vamos Adriano, vamos Adriano